Enquanto uma multidão se amontoava do lado de fora do condomínio onde mora Jair Bolsonaro, o vizinho do presidente eleito comemorava com a família dentro de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro. O magistrado Ivan Moreira acompanhou de perto a campanha do capitão da reserva, que passou boa parte dela em casa, depois de levar uma facada em Minas Gerais. O Jair é uma pessoa extremamente honesta e o que está faltando hoje no Brasil. Então o povo brasileiro está carente de governantes honestos, para que podamos resgatar de uma vez por todas e elevarmos o Brasil à grande nação que é. Vai ser um excelente presidente também para as mulheres. Ele nunca teve nada contra a mulher, nada contra. Isso tudo é fake news, é maldade. Os vizinhos devem conviver por mais algum tempo com Bolsonaro, que ainda carrega uma bolsa de colostomia. Sua viagem a Brasília pode demorar mais um pouco. Sua casa na Barra da Tijuca deve se transformar de comando de campanha a centro de operações da transição.